Música 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 Oi gente E eu sou a Diana E o vídeo de hoje é o 15 fatos sobre o casal Música Isso gente não é verdade assim O mais perdido né Diana foi os 50 fatos do casal É só que foi um pouco difícil 50 fatos sobre cada casal E tipo pera ai, mas que casal eles tem Música Ó pra quem é novo no canal não é gente que é casal Nós somos irmãs, blog das irmãs É mesmo né É que a gente começou falando que o vídeo é sobre os fatos sobre os casais Mas eles não tão aqui Mas então eles vão ver daqui a pouco É, mas é que foi difícil achar 50 fatos né Porque também ó, pra quem não assistiu A gente tem um vídeo que a gente conta como quem desconheceu né Diana Isso, você já assistiu Então se a gente colocasse 50 ia ficar repetitivo com aquele vídeo né Então pra quem não assistiu vamos deixar o link aqui em baixo Eu acho que vocês vão assistir lá porque ela tem mais fatos fora do que eu vou mostrar aqui né Então bora começar então Então a gente vai fazer junkie aí quem ganhar vai vir aqui com o marido e vai contar 15 fatos Depois vem outro casal e conta mais 15 fatos Isso então vamos fazer junkie mais mais Junkie mais Junkie mais Vai sobre a gente né Isso mesmo Vocês estão preparados pra saber gente Hum, tem coisas muito engraçadas Vamos pegar nossa colinha aqui Vai Xolunlina começa você falando vai O primeiro fato O primeiro fato foi o dia que a gente se viu pela primeira vez Que dia que foi? Foi dia... Eu não sei mas deu um branco calma Foi dia 9 de abril de 2012 Yes E o segundo fato gente é que o nosso primeiro beijo foi dia 23 de setembro de 2012 Isso. E se você quiser saber a história, vai no outro vídeo, que é uma história muito engraçada, né? Foi muito engraçada. Eu lembro até hoje. E o terceiro fato é que nós casamos dia 27 de julho. Que 27, Gabriel? Dia 23 de julho de 2016. Yes. Tá fazendo quase dois anos, Joi. E, gente, um fato agora que eu vou contar é uma coisa assim que a Maru quer falar muito, sabe? Que nós somos um casal invertido. Isso. Por que invertido? Então, é porque a Maru sempre fala que eu sou a mulher da relação e a Jeve sempre é o homem da relação. É, porque ela fala assim que, tipo, quando eu corto o meu cabelo, ele repara. Se eu cortar o pelinho da minha sobrancelha, ele vai falar, nossa, você cortou o pelinho da sua sobrancelha. Agora, se ele, tipo, tirar a barba, cortar o cabelo, eu não vou nem ver, sabe? Não, eu posso... Ai, gente, não é por vontade, sabe? É que eu não reparo mesmo. Ela é muito desligada, eu posso arrancar a barba, fazer assim, né? Ela, ó, ó, não tem nada. E, tipo, no quarto eu passo a bagunça e ele gosta de arrumar, essas coisas assim. Ai, também, ela sempre fala assim que ele é muito delicado, enquanto que eu sou meio bruta, sabe? Tipo, eu não sei, só sei que tudo que a gente faz, ela olha e fala assim... Vocês são trocados. Hashtag. Diário bruta. Mas, gente, eu não sou violenta não, tá? Eu sou carinhosa, eu sou um amorzinho de pessoa. E, no nosso tempo, o que a gente mais gosta de fazer é assistir aquele filmezinho, aquela pipoca deliciosa. É, filmes e séries da Netflix, né, gente? Aquele baldão de pipoca desse tamanho, assim. É tão romântico, né? E, gente, falando em romântico, uma coisa que ninguém sabe aqui no canal... Calma, você tá botando o seu dente. Ah, vira. Mas, então, voltando ao assunto, gente, falando em romântico, tipo, a gente tem um apelido que ninguém sabe. E, assim, só a nossa família sabe. E a gente vai revelar. A gente vai revelar que só você, gente, tipo... Eu vou revelar. Então, o nosso apelido, que, tipo, eu chamo ele assim, ele me chama assim, é... 1, 2, 3 e já. Perrenga. Por quê? Gente, eu sei que perrenga, geralmente, é assim, aquelas palavras que as pessoas falam... Ai, nossa, foi uma perrega, uma coisa ruim. Só que eu não sei, pegou esse negócio de falar o perrenga. E, daqui a pouco, o sobrenome dele, que é Pereira. E, tipo, eu falo o pelela, o perreira, daqui a pouco, o perrenga. Tipo, pretengo, né? Tipo, mudava o jeito de falar perreira, só que meio que de zoeira. E, do nada, o perrenga pegou um dia. E, hoje, a família inteira também era de perrenga. Não, eu tava de boa, a mãe dela. Ó, perrenga, vem aqui. Aí, eu pensei, você tem que contar isso no vídeo? Mas, assim, não tem nada de, tipo, ai, perrengue, assim, de coisa ruim, sabe? Do nada, pegou por causa, acho que, do perreira mesmo. E, acabou que ele também me chama de perrenga e eu chamo ele de perrenga. Não é perrenga? É o casal perrenga, não é perrenga. Oi, perrenga. Oi, perrenga. O outro fato é que a Jera é mais velha que eu. Yes! Só três aninhos. Só três aninhos. Só três aninhos. Só três aninhos. Ela tem 27, eu tenho 18. É, que mentira! Você acabou de falar três anos, mas tem 18? É de 24, gente. 24. Eu fiz esse mês aniversário. E eu também, gente, que esse também é o fato sobre nós. Que nós fazemos aniversário no mesmo mês. E, tipo, um brinde aí, nós somos o mesmo signo. E mais um bônus. Eu faço dia 20 de junho, a Jera faz dia 6 de junho. E, por coincidência, duas semanas certinho uma da outra. Se a dela cai na terça, o meu cai na terça. Quarta, quarta. Oh, gente, isso é muito romântico. Faz um coraçãozinho aqui, ó. Bom, esse outro, acho que todo mundo já sabe, né? É quase evidente. A gente divide roupa junto. Vocês veem eu usando a roupa dele, mas é porque quando ele usa alguma coisa minha, geralmente é pijama. Ah, outro dia ele tava dando com a minha rasteirinha cheia de pérola. Mas isso vocês nunca vão ver, ó, atrás da câmera, usando isso. Mas ele tá com uma blusa, ele tá muito engraçado. E quando ele vai de mim, ele rouba meus pijamas, gente, sério. Minha calça de alfim. Ou quando a gente vai limpar banheiro, qual que é o seu short? E justo hoje, gente, que a gente veio falar sobre os fatos, eu não tô usando a roupa dele. Como assim? Como assim? Tipo, eu adoro usar a roupa dele, sério. Eu pego direto, né, direto mesmo. E outro fato fofinho sobre nós, é que, assim, nós sempre temos que colocar a pasta pro outro na hora de escovar o dente. Que nem assim, se eu acordar primeiro, ele acordar primeiro, ele acorda, escova o dente e tal. Aí quando eu acordar, minha escova tem que tá lá com a minha pastinha, porque a gente tem que... Fazer isso, não sei, é costume, sabe? Na hora de dormir, quando eu chego no banheiro também, ele escova antes, minha pasta tá lá, já colocada na minha escova. E uma vez eu esqueci de colocar a pasta. Ele saiu do primeiro. Cadê a minha pasta? Cadê a minha escova? Não fale desse jeito. Hoje em dia ele tá exagerado, eu não fale desse jeito, não. Outra coisa que a gente sempre faz, quando a gente vai no restaurante, a gente vê vários pratos gostosos, a gente fala. Você pega um prato que a gente gosta e outro prato que a gente gosta também. É, então tipo assim, a gente escolhe junto a nossa comida, gente, sempre. É sempre assim, tipo... Aí a gente tá comendo, eu como um pouquinho, ela come um pouquinho, troca. Aí a gente troca. Aí daqui a pouco... Troca. Então tipo, a gente gosta de dividir comida. Tudo que é de comida, a gente divide. Às vezes ele vai em algum lugar, ele volta, tipo... Não posso mostrar. Com um negocinho de tabuizinho, assim, pra... Com a cabeça do meu... Às vezes ele volta na rua, com um pedacinho, assim, de docinho, tipo assim, olha, eu ganhei esse bombonzinho da minha mãe, eu trouxe pra dividir com você. Aí eu vou tipo... Que legal! Tipo, toda a gente divide, mesmo que seja uma coisa muito pequena, né? Yes! E gente, esse outro fato que eu vou falar agora, é uma coisa que a Maru que reparou também. Sabe quando você vive a vida assim, normal, você não repara nas coisas do dia a dia? Aí quando alguém fala assim... Eu nunca reparo isso. Mas por que vocês são assim? Aí você repara, sabe? Toda vez que a gente vai andar de carro, nós dois, a gente não liga o som. Só que assim, não sei, pra mim é normal. A gente entra dentro do carro e sai com o carro andando, é o normal. Agora se a Maru entrar no carro, 30 segundos... É... Cadê o som? Cadê o som? Liga o áudio. Então eu reparei nisso, que a gente não liga a música. Depois que a Maru começou a, assim, falar, mas por que vocês não ligam a música quando vocês entram no carro? Aí quando a gente vai viajar, a Maru fica, vocês não vão ligar a música? Daí, às vezes, assim, quando eu tô, assim, andando com ele há muito tempo com o carro, tipo assim, a gente tá viajando, andando meia hora de carro. Daí eu penso, nossa, é verdade. Cadê a música? Tá no silêncio aqui. A gente não ligou a música. A Maru não tava aqui, a gente não ligou a música. Então isso é um fato sobre nós. A gente não esquece de ligar a música quando a gente anda de carro. E lembra, ele não liga mesmo assim ainda, não sei. Ah, mas porque às vezes eu lembro quando já tá chegando o local. Então eu penso assim, ah, agora deixa eu ligar. Gente, agora esse outro fato é muito fofinho. Vai, conta. Ó, nós dois gostamos muito de desenhar, né? Só que assim, pera. Eu também gosto de desenhar, só que assim, sabe quando você tem o dom e quando você não tem o dom. Tipo, então nós dois gostamos de desenhar, porém. Ele tem o dom, eu não tenho o dom. Ela desenha palitinho, essas coisas, né? Coitada, pera, né? Ela desenha bonitinho. Mas então, aí uma vez eu comprei uns caderninhos, eu falei, ah, por que a gente não pega esses caderninhos? Pra gente fazer desenhinhos, escrever as coisinhas, né? Então, gente, esse é mais um fato sobre nós, que a gente tem um caderninho do desenho de nós dois. Desde quando, desde quando? Vamos ver o primeiro desenho de que dia que é. O primeiro desenho que é aqui, gente, é dele. E é do dia 26 de fevereiro de 2013. 2013? E tem um monte, tipo, eu vou mostrar aí pra vocês alguns desenhos. Quem viu isso aqui no Instagram dela? Ah, eu mostrei no Instagram, gente. Esse é novo. Esse foi o último desenho que você fez, né? Olha que bonitinho, gente. E o último fato, gente, é que assim, nós não somos ciumentos. É, não. Não. E eu achei engraçado, porque assim, sabe? Tipo, não sei, eu vejo tanta gente ciumenta e, assim, não consigo ter, assim, ciúmes de ficar assim, não, mas você não pode fazer isso. Tipo, você não pode ir nesse lugar, sabe? Tipo, nós dois somos bem tranquilos. E é nós dois, assim, que somos assim, né? Desde o comecinho. Desde o comecinho, tipo assim, ah, eu vou sair ali com os meus amigos. Ah, eu não ia falar. Tipo, eu vou sair com os meus amigos. Ah, pode ir, ok. E, assim, se eu saio também, eu falo, ah, você fica aí que eu vou lá com tal pessoa. Ah, ok, sabe? Tipo, nunca a gente brigou por ciúmes. Ou nem, tipo, discussão boba, assim, sabe? De cobrar um do outro. Não sei, acho que também porque um não dá motivo pro outro, né? E, assim, quando, às vezes, a gente encontra algum amor, amor vem, assim, eu ia amar, assim, e fica meio assim, sabe? Se vai nos maridos ou não. E, gente, pode vir nos maridos. Pode tirar foto com ele, que é a dona ciúmeta. Não precisa ter vergonha. Último fato. Aí você fala. Então, o último fato tem a ver com as nossas alianças. Essa aliança é de aço inox. A gente usa ela desde quando a gente começou a namorar. E, tipo, a gente casou e a gente continuou usando essa aliança, sabe? E eu percebi que muitas pessoas ficam inconformadas. Da gente ter casado e continuar usando a aliança de aço inox. Jéssica e Michel, 23 de nove de 2012. E a gente colocou a data do nosso primeiro beijo. Oh! Já vai fazer quase seis anos. Então, gente, tipo assim, a gente não liga muito pra esse negócio. Ele é que o amor não tá na aliança. E sim no sentimento da gente. O que um faz com o outro, como um cuida do outro, o que a gente, tipo, pensa um do outro, né? Então, assim, por mais que um anel de ouro seja lindo, talvez a gente tenha mais pra frente um dia, assim, né? É uma coisa que não me incomoda. Não te incomoda? Não. Então, não incomoda a gente. Eu fico feliz dessa aliança. Eu também, sabe? E eu sou uma pessoa... Eu lembro várias coisas. Eu sou daquele jeito. Sabe pessoas que, por exemplo, quebrou essa caneta? Ah, quebrou, joga fora, compra outra. Eu não. Tipo, quebrou essa caneta? Eu preciso consertar essa caneta. Porque essa caneta é minha caneta e eu preciso. E também uma coisa, a aliança, sabe? Eu acho que eu não tenho coragem de tirar uma coisa que é o nosso... Que tá desde o início com a gente pra pôr um novo. Mesmo que seja uma nova fase, a nova fase existe por causa da velha fase. Então a gente coloca essa e coloca a outra aqui em cima dessa. Ah, é muito bem. É quando a gente tiver um de ouro, então a gente coloca uma aqui junto e usa. Porque, assim, sério, eu gosto dela e, tipo, não sei, não tenho vontade de tirar ela. Acabamos, gente. Já foram uns 15 fatos. É, então agora vocês vão descobrir uns 15 fatos sobre a Mário e o Pumba. Tchau, não passe de mágica. Será que vai vir bomba? Nossa, será que vai vir bomba nesse fato? Pera, os outros vão achar que vai vir bombinhas ali. Vai, eu passe de mágica, vamos mudar de novo. Um, dois, três e... Tcharam! Vamos começar pelo nosso fato. Ah, o nosso fato sobre ele. É só sobre mim. O que tá diferente? Vai, coloque nos comentários o que tá diferente. Isso, amor. Vai, então vamos começar o nosso primeiro fato. Algo de errado não está certo. Vai. Quando se conheceu pela primeira vez que a gente se viu? Dia 30 de dezembro de 2006. Isso, que a gente se viu pela primeira vez. Na verdade. 2006? Isso. Nossa, acho que a gente... Você já tinha nascido? Eu tinha nascido. Então, na verdade, a gente se viu pela primeira vez esse dia, mas, na verdade, ele já tinha me visto na rua um dia, né? A gente nem sabe que dia que é, porque eu não vi ele esse dia. É só ele que me viu e ficou admirando meu bebê. O pior é que eu já morava na cidade há bastante tempo. Depois de dois anos que eu vi ela. E a gente se conheceu lá no Japão, gente. Quem assistiu já aquele vídeo de como a gente se conheceu, já sabe que foi no Japão. Verdade. Seguiu? Há muito, muito, muitos anos atrás. E quando foi que a gente deu o primeiro beijinho? Foi dia 1º de março de 2007. Até que demorou um pouquinho desde quando a gente se conheceu, porque foi em dezembro que a gente se viu. É, a gente só trocou de olhares, na verdade, dois meses e depois, com o tempo, a gente se conheceu e tal. Demorou um pouquinho. E nós nos casamos no dia 23 de julho de 2016. Sim, foi no mesmo dia que a Jera e a Xenolina, né? Um pouquinho tempo depois que a gente se conheceu. Olha, ele demorou pra casar comigo, né, gente? O cara ficou me enrolando, gente. Foi pra quem não vê, a gente tem um vlog nesse dia do casamento de nós quatro casando junto no mesmo dia, né? É verdade. Ficou muito legal. Se vocês não sabem, eu também sou mestiço da descendência asiática-japonesa. Nossa, essa gente picada. Da descendência asiática-japonesa. Da raça japonesa. Só que daí, gente, ele descendente ficou o pai dele, descendente japonês. No caso, nossa, né? Meu e da Jeremia, amor. E um outro fato é que eu adoro, gente, eu adoro que tinha uns escravos dele. Tipo, desde quando ele se conheceu, eu lembro que ele tinha muitos escravos nas costas, sabe? Porque você era mais novinha, naquela época das espinhas, né? É, época das espinhas. Até hoje eu adoro tirar os escravos dele. Até hoje eu ainda sou meio adolescente. Com certeza. Depois dos 30, a gente ainda é adolescente. Com certeza, tem um 23? Outro fato que a gente pretende ter filho daqui a três anos, gente. Não, mais ou menos, mais ou menos. Três anos. Três anos. Não, a gente acha que daqui a três anos a gente já vai ter um lar, assim, todo. Não, é que a gente programa, né? Assim, ah, vamos fazer, vamos fazer. Tipo, é tudo programado. É, acho que vai ser daqui a uns três anos. Mas se vier antes, também não tem problema. Isso aconteceu, mas... E agora vem uma coisa muito estranha, gente. Tipo, assim, nós dois nunca fomos no cinema juntos. Tipo, só nós dois. Isso é um programa que todo casal faz, não é? De ir no cinema juntos. É uma coisa de início de namoro. E a gente nunca fez. É, que geralmente a gente vai com grupo, assim, mas a gente nunca foi. Não, porque a gente sempre assiste em casa. Mano. A gente nunca foi no cinema juntos. A gente precisa ir um dia, porque, tipo, tem que ir todo mundo, né? E pra ajudar na cidade não tem cinema, né? É um pequeno detalhe. E agora é uma coisa muito diferente. Que diferente da Jair, que adora dividir comida. E a gente odeia, gente. Tipo, a gente não divide comida de jeito nenhum. Tipo, quando a gente tá no restaurante, eu pego um prato pra mim e ele... Pra ele. Não. O sorvete meu é meu, dele é dele. A gente até oferece experimento. Tipo, você quer experimentar? Tipo, pedindo pra não querer. Mas, tipo assim, você quer experimentar? Não. Então tá bom. É uma coisa romântica que todos os casais fazem também. Pegar um sorvete, né? E dividir entre o casal. Que é romântico que a gente não divide. A gente pega um pra cada. Ela é gulosa, ela. É, ele também. Então a gente já decidiu que a gente não vai dividir sempre. A gente pega um pra cada e pronto. Aí não tem briga. E no nosso tempo livre, gente, a gente adora ficar em casa. Assis daquela série. Comendo aquela... Tem poquinha. Nossa. Com sazão de limão. Com sazão. Tem que ter esse sazão de limão. Dá um gostinho a mais. E tomar café com leite. Nossa. É nosso programa favorito quando a gente vai entender o coelho. Café é bom com tudo, né? É verdade. Tem explicação. Pode não parecer. Mas a Mara briga comigo o tempo todo. Não. Não, aqui, gente. Aqui na colinha tá escrito. A gente briga com o tempo todo. Eu não posso respirar mais forte. Por que você tá respirando mais forte? Aí eu chego assim. Por que você chegou? Por que você deu uma pisada mais forte no chão? Por que? Por que? Por que? Mas sempre, sempre tem um porquê. É verdade. A gente é um casal que a gente briga muito por qualquer coisa. Tipo, tanto faz. Às vezes eu acordo já, estressada, olho pra ele. Por que você tá assim hoje? Por que você tá me olhando? Tipo assim. Mas é só umas briguinhas assim. Não tem nada a ver que depois volta... É, a gente não consegue parar. Depois de dois minutos volta ao normal. Mas pelo menos uma vez por semana. Pelo menos a gente briga. Não, você tá forçando. Acho que é uma vez por dia, não é? Tá, duas vezes por semana. Tá bom, né? Agora eu vou contar pra vocês um fato mais estranho de todos. Tipo assim, gente, ele é tão doido que ele gosta de ficar cheirando o meu sovaco. Não é que eu gosto. Não, ele gosta de ficar cheirando. Você tá fedendo. Não. Pra quem sabe também que eu comprei desde o começo. Porque ela sabe que eu tenho muito CC, né? Você tá me deprovando. Por aí, você... Não, ele fica cheirando. É tipo assim. A gente tá, tipo, numa viagem. Por exemplo, de São Paulo para Iguaçu. Ela, às vezes, nesse período de tempo, aí tá calor e ela soa. Nossa, gente, tô cheirando. Aí eu falo, não, deixa eu cheirar agora. Deixa eu cheiro. Eu falo, nossa, você tá fedendo mesmo. É, deixa eu cheirar de novo. É que eu não tenho nojo nessa parte, assim, gente. Ah, acho que ele gosta do meu fedor. Agora você é cheiroso. Agora tá cheiroso. Aí o fato sobre a gente, assim, que é meio que interessante. É que quando a gente vai dormir, eu tenho o meu lado e ela tem o lado dela. Qual que é? Ah, o meu é esquerdo. Ah, já no contrário. Você é desse lado. É desse lado e esse lado aqui. Você já acostumou, sim. E o pior é que o meu lado é a cama é assim e o meu lado é assim. É afundado, porque ele é mais pesado que o outro acalma afundou de um lado, não precisa comprar outra cama. Não, e o dia que ela, tipo, tentou ficar do meu lado... Ele não gosta. Não, ela falou assim, nossa, como o lado é macio. Não é que é macio, é que tá pesado. Ficou a forma do meu corpo ali. Um dia tem que filmar pra tu ver essa cama, porque tá muito afundada. Não, é que só na hora que deita. Na hora que deita, parece que... Não, dá pra ver que tá afundado. E, amor, eu que corto o cabelo dele. Verdade. Ó, quem seguiu lá no Instagram já viu, né? Que eu já não sei se você tá curtindo o cabelo. É, é isso aí. Tem que seguir a gente no Instagram pra ver mais deles. Ele tá de boné, porque tá cabelo oleoso, eu mandei por boné. Pra que você fala esses detalhes? Nossa, tem um rabinho, sabe aquele rabinho lá do... O do Wesley Safadão, tipo, eu que corto. No começo do namoro, quem cortava era a minha mãe, né? Mas eu aprendi, agora ele corta. Tem um detalhe muito importante que eu vou falar aqui pra todo mundo ver. O Wesley Safadão, ele invejou o meu corte. Ah, tá. É verdade, porque... Não, é verdade, porque desde que eu luto com ele lá, desde 2007, ele usa esse mesmo corte. É, eu acho que eu que inventei esse corte. É corte do Samurai, né? Não, é verdade. E até hoje ele usa esse mesmo corte. Eu não quero que ele munda, porque ele já, tipo, conhecia esse. Continua assim. E muita gente fala, ah, lá vem o Wesley Safadão. Não, o Wesley Safadão que é o bomba. Não, tá bom. Então agora eu vou contar para o Amor, o nosso último fato. Nossa, esse é o mais gostoso. Não, eu acho que, tipo, assim, se vocês não experimentaram ou nunca provaram que é a mesma coisa, então, vocês têm que fazer isso. É, a gente tem maneira, toda vez que a gente vai no mercado comprar bolacha, a gente guarda na geladeira ou no freezer, né? Porque a gente gosta de comer bolacha recheada gelada. Gente, como isso? Na verdade, congelada é muito bom, porque o recheio, ele não congela, na verdade. Ele fica durinho, geladinho, e a bolacha fica mais crocante. A gente já pegou a mania de fazer isso, né? E na hora que você morde, tipo, a boca fica mais geladinha. Fica muito bom com o café quente, então, do lado de lá. Isso, ele vai ter que você não saber, amor. Aquele choque térmico, assim, gelado com o café quentinho. E esses foram os 15 fatos sobre nós, gente. Conta nos comentários o que você achou mais interessante. Ou o mais estranho. Nossa, gente. Eu sou fata, com certeza. É verdade. Quer cheirar de novo? Tá cheiroso agora. Então, agora, volta aqui em Jerry cheirando. E esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique no sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É tipo sininho. Ele sempre faz o vídeo, ele fala, sininho, sininho. Ativa aí, ele faz o sininho. Tipo sininho. Fica aqui, embaixo de mim. Sabe, lembra que tem muitas amores que eles falam que não recebem notificação, né? É verdade. Mas não é culpa nossa, tá, gente? É o YouTube que não manda, cara. Não sei por quê. E, ó, coloca aí nos comentários quais fatos vocês acharam mais interessantes sobre nós, né? É isso, vocês querem saber mais sobre a nossa vida também, né? É, verdade. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Porque vocês vão saber dos de mais podre nossos. Olha, se vocês... E se vocês querem mais vídeos com os maridos, gente, pode sugerir ainda aí embaixo ou nas redes sociais, né, gente? Yes. E eles sempre voltam. Yes. Então agora vamos para... Hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para... Nayara, Josefa e Raíssa. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.